O André Coutinho está aqui e tem informação para a gente sobre a reunião com o governo federal que houve e depois dela empresas aéreas brasileiras se comprometeram a apresentar um plano para redução do preço das passagens, será? Conta, ô Coutinho! O ministro de Portos e Aeroportos afirmou que as principais companhias aéreas do país se comprometeram a apresentar em até 10 dias um projeto para baratear os bilhetes. A promessa saiu de uma reunião convocada pelo próprio Silvio Costa Filho com representantes da Azul, Gol, Latam, Voo e Pes, ABR e ANAC. Sabemos que o aumento das passagens é uma questão mundial. Na Europa, nos Estados Unidos, nós tivemos aumento nas passagens aéreas. A gente tem trabalhado para buscar incentivos que fortaleçam as companhias aéreas, mas eles precisam também buscar caminhos para reduzir as passagens no Brasil. Durante o encontro, as companhias aéreas apresentaram números que comprovam diversas dificuldades de caixa devido ao alto custo jurídico do Brasil, somado ao preço do querosene da aviação, à variação do câmbio e ao período da pandemia. E aí, será que dessa vez vai? Então, Sheila, mas calma, porque uma coisa é reduzir o preço da passagem, outra coisa é se comprometer a apresentar um plano para redução. Tem tanta diferença entre uma coisa e outra, né, gente? Não, é completamente diferente. Ó, vou apresentar aqui um plano de redução. Tá aqui o plano. Aqui tem plano. Beleza. O cebolinha. É. E o coelhinho continua com a Mônica. Infalível, normalmente, né? O coelhinho nunca foi dele. Então, plano é uma coisa, né? Efetividade é outra. Mas, enfim, estamos de olho, né? LED plano. Hapçam o...